Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a santa e doce paz do nosso Senhor Jesus Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família de forma especial E as ricas bênçãos de Deus estejam na sua vida de forma poderosa Hoje nós vamos orar o Salmo 40 E esse Salmo será uma bênção para a sua vida e para a sua família Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações Para sempre receber as orações que estamos postando aqui em nosso canal no Youtube Compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma amiga que precisa receber esta oração E comente nos comentários o seu pedido de oração, por mais simples que seja Eu estou orando por todos os pedidos, todos os pedidos de oração Estou apresentando em minhas orações e tome posse da sua vitória Porque Deus vai te conceder a sua bênção Hoje iremos orar o Salmo 40, versículo por versículo E compreender o que esse texto da Bíblia nos ensina O Salmo 40, Salmo de Davi, no verso 1 nos diz Aqui o salmista está dizendo Que Deus escutou o clamor dele E ele tinha esperado com paciência no Senhor Esperar é algo muito difícil às vezes Nem sempre é fácil esperar Quando nós estamos esperando É uma missão muito difícil Mas nada é impossível para Deus Eu não sei quanto tempo você tem esperado a sua vitória Eu não sei quanto tempo você tem esperado a sua bênção Mas eu venho aqui como profeta de Deus para a tua vida Para te dizer, para te informar Que enquanto você espera, Deus trabalha por você Enquanto você espera, Deus abre o mar na sua vida Enquanto você espera, Deus abre as portas que estão fechadas Enquanto você espera, Deus faz o sobrenatural acontecer na sua vida Por esta razão, anima-te e alegra-te no Senhor Porque a sua espera em Deus não é em vão E o salmista nesse Salmo 40, ele diz Esperei com paciência Ele não disse que esperou angustiado, preocupado Mas ele esperou com paciência Esperou com calma A pergunta é Como você está esperando? Você está esperando com ansiedade? Ou você está esperando com paciência? Espere com paciência Porque Deus não chega atrasado Deus não chega adiantado Deus chega na hora certa, no momento certo Para te conceder vitória Para te conceder a bênção Para te conceder o livramento Deus não está atrasando Deus está caprichando na sua vitória Diga amém Diga graças a Deus E o versículo 2 nos diz Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pois os meus pés sobre a rocha Firmou os meus passos Aqui o salmista por mais uma vez Ele declara Que Deus tirou ele de um charco de lodo Provavelmente O salmista estava vivendo Em um momento De pecados De transgressão Mas só que ele diz No verso 2 do salmo 40 Que Deus tirou os pés dele De um charco de lodo Esse charco de lodo Representa o pecado E Deus é especialista De tirar o homem do pecado Lavar o homem com seu sangue E colocá-lo sobre uma rocha Esta rocha que o salmista está dizendo Representa Jesus Cristo A rocha eterna E os teus pés Estão firmados Nesta rocha eterna Isso significa que ninguém Neste planeta Pode tirar você Desta rocha Os teus passos Estão na rocha E esta rocha É Deus Esta rocha É Jesus Cristo E no momento Que os nossos passos Estão na rocha Nenhum vento Nenhuma luta Nenhuma tempestade Pode nos arrancar Dos braços De Jesus Minha amiga E meu amigo Você não está ouvindo Esse salmo Por acaso Deus está dizendo Espera no Senhor Porque eu vou colocar Também os teus pés Em uma rocha E nada E nem ninguém Tirará você Da minha presença Diz o Senhor Todo poderoso O salmo 40 É uma revelação divina Que nos mostra Que Deus Opera Na vida Daqueles que esperam Com paciência É uma prova divina Que Deus Tira o homem E a mulher Do lamaçal Do pecado Colocando os seus pés Em uma rocha Firmando os seus passos E o verso 3 Do salmo 40 Nos diz ainda mais E pôs Um novo cântico Na minha boca Um hino Ao Senhor Um hino Ao nosso Deus Muitos verão E temerão E confiarão No Senhor Nesse verso 4 O salmista Está dizendo Que Deus Colocou Um cântico Um hino De louvor Nos seus lábios Isso significa Que você Vai cantar O hino Da vitória Quem sabe Você já chorou Já se entristeceu Já se angustiou Já pensou Que Deus Esqueceu De você Quem sabe Você já passou Por este momento De imaginar Que Deus Esqueceu De ti E quem sabe Você está Se sentindo Desta forma Esquecida E esquecido Por Deus Mas eu venho Aqui como Profeta de Deus Na tua vida Para te dizer O Senhor O Senhor O Senhor Colocará Um cântico Novo Em teus lábios Você vai cantar O hino Da vitória Você vai louvar O nome Do Senhor Você vai Contemplar As grandezas De Deus Na tua vida E na tua história Tão somente Alegra A tua alma Confia Confia Inteiramente No Senhor Descansa E espera Porque o melhor De Deus Está para chegar Na tua vida Nas tuas finanças Nos teus sentimentos Deus vai mudar A tua história E você Vai cantar Um hino De vitória E o verso 3 Nos diz Claramente E pôs Um novo cântico Na minha boca Um hino Ao Senhor Um hino Ao nosso Deus Muitos Verão E temerão E confiarão No Senhor O texto aqui Está dizendo No verso 3 O Salmo 40 Está dizendo Que Deus vai colocar Um cântico De louvor Nos teus lábios E todos aqueles Que ouvirem Este cântico Todos aqueles Que verem A tua vitória Eles irão Temer Eles irão Confiar No Senhor Eles olharão E dirão Deus é na vida Daquela mulher Deus é na vida Daquele homem Daquele moço Daquela moça Deus fará isso Na sua vida Tome posse De tua vitória Creia Creia de todo Coração Porque o melhor De Deus Está por vir O verso 4 Nos diz ainda mais Bem-aventurado O homem Que pôs No Senhor A sua confiança E que não Respeita os Soberbos Nem os que Se desviam Para a mentira Nesse verso 4 Deus está dizendo Que felizes São os homens Que coloca A sua confiança No Senhor Ei Não coloque A sua confiança Nos homens Da terra Não coloque A sua confiança Na sua força Mas coloque A sua confiança Em Deus Quando a nossa Confiança Está em Deus Nós podemos Vencer Os gigantes Quando a nossa Confiança Está em Deus Nós podemos Derrubar Pelo poder De Deus As muralhas Que se levantam Contra nós Não importa O tamanho Do gigante Que tem se levantado Contra a sua vida E nem a força Que ele possa ter Não importa A altura Da muralha Que está Diante De ti Tentando impedir A sua Vitória A resposta De Deus Para a tua vida Hoje é Coloca Em mim Diz o Senhor A tua Confiança E eu Revelarei Para você O meu poder A minha glória E você Vai cantar O hino De louvor O hino De vitória Porque eu sou O teu Deus O teu médico O teu juiz O teu pastor Eu sou Aquele que te levanta Aquele que te defende E aquele que te guarda Eu sou O Senhor Da sua vida Da sua história Confia em mim Diz O Senhor Deus O teu pai Aquele que te guarda O verso 5 Ainda diz mais Muitas são Muitas são Muitas são Meu Deus As maravilhas Que tens Operado Para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar Diante de ti Eu quiser anunciá-los E manifestá-los Mas São mais Do que se pode contar Nesse versículo 5 O salmista Está dizendo Quão grandes São as maravilhas Que Deus Tem operado Você sabia Que todos os dias Deus faz um milagre Em nossas vidas Todos os dias Um milagre Acontece Em nossas vidas Você está respirando Isto é um milagre Que está acontecendo Você está Ouvindo-me Isto é um milagre Que está acontecendo Milagres Acontecem Em nossas vidas Você já parou Para imaginar Quantos livramentos O Senhor Deu para você Quando você Saiu para o seu trabalho Quantos Livramentos Deus te deu Quando você Estava retornando Do seu trabalho Quantos livramentos O Senhor Te deu Quando você Foi fazer Aquela viagem A todo momento Deus está Fazendo milagres Mas nós Não conseguimos Enxergar Não conseguimos Ver Os livramentos Os milagres Que Deus Está operando No oculto E no silêncio No oculto Deus opera Milagres Na tua vida Por isso Anima-te E alegra-te Você tem um Deus Que te vê Que te ama Um Deus Que te sustenta Um Deus Que é fiel E verdadeiro Para cumprir Toda a palavra Que ele te fez E o verso 5 Fala sobre isso Que muitas são Senhor Meu Deus As maravilhas Que tens Operado Para conosco O verso 6 Ainda diz mais Sacrifício E oferta Não quiseste Os meus Ouvidos Abriste Holocausto E expiação Pelo pecado Não reclamastes Aqui no versículo 6 O salmista Está pontuando Afirmando Que ouvir A Deus É muito melhor Do que sacrificar Existem pessoas Que imaginam Que o sacrifício É mais importante Do que a obediência E o verso 6 Nos diz Sacrifício E oferta Não quiseste Os meus Ouvidos Abriste O salmista Está dizendo O Senhor Não quis O meu Sacrifício A minha Oferta Mas o Senhor Abriu Os meus Ouvidos Deus Ele abre Os nossos Ouvidos Para nós Aprendermos A sua Palavra Não que Nós não Precisamos Sacrificar E ofertar Mas Antes de tudo isso Precisamos Obedecer A Deus A obediência A Deus É o maior Sinal Que nós somos Um adorador Do Senhor A obediência A Deus É o primeiro Passo Para vivermos Uma vida De bênçãos Espirituais E de bênçãos Materiais Obedeça Ao Senhor E Ele Fará Na sua Vida Na sua História Milagres Extraordinários Não apenas Porque você Merece Mas por causa Da misericórdia De Deus Sobre a tua Vida Por causa Da graça Do Senhor Sobre A sua Vida A palavra De Deus Ainda Diz mais No verso 7 Do Salmo 40 Então disse Eis a que venho No rolo do livro Está escrito De mim Nesse verso 7 O salmista Está dizendo Que a sua vida A sua história Está escrita No livro De Deus Ou seja Deus Ele escreve A nossa história Basta Basta Tão somente Aceitarmos Aceitarmos Aquilo que Deus escreveu Para conosco Deus escreveu Uma história De salvação Para a sua vida Você precisa Aceitar Em sua vida Esta salvação Deus escreveu Para você Uma história De prosperidade Uma história De felicidade Uma história De honra E uma história De conquista Basta Tão somente Você abrir A boca E dizer Eu tomo posse Da história Que Deus Escreveu Para mim Eu quero Viver Aquilo Que o Senhor Escreveu Para a minha vida No momento Que você Acredita De todo Coração Que o Senhor Tem uma história De vitória De sucesso Na tua vida E no momento Que você Abraça Essa história E deseja Viver Essa história Essa história Se confirma Na tua vida E você Vive o melhor De Deus É por isso Que muitas Pessoas Não conseguem Viver O melhor De Deus Porque acham Elas Que são Fracassadas E derrotadas Mas pare De pensar Dessa forma Pare De pensar Que você É uma fracassada Que você É um infeliz Não pense Desta forma Mas pense Da seguinte forma Acredite De todo Coração Que você Pode todas As coisas Naquele Que te fortalece Que você É um escolhido E uma escolhida De Deus E que a história Que Deus escreveu Para a sua vida É maior Do que as lutas Que você Pode enfrentar Deus Tem o melhor Para você Creia E tome posse O verso 8 Ainda nos diz Do Salmo 40 Deleito-me Em fazer A tua vontade Ó Deus Meu Sim A tua lei Está dentro Do meu coração Perceba Que o salmista No verso 8 Declara-se Para Deus Dizendo Deleito-me Deleitar-se Significa Eu tenho Prazer Eu tenho Vontade Em fazer A tua vontade A melhor coisa Que existe Nesse planeta E nesta vida É fazermos A vontade De Deus Nada É melhor E nada Se compara Em fazermos A vontade Do Pai Quando nós Fazemos A vontade De Deus Maravilhas Espirituais Acontece Em nossas Vidas Faça Sempre A vontade De Deus Para que você Possa Viver O melhor De Deus Aqui na terra A Bíblia diz No livro De Isaías E também No livro De Deuteronômio Capítulo 28 Que aquele Que faz A vontade Do Pai Aquele Que escuta A voz Do Senhor E obedece Os seus mandamentos Comerá O melhor Da terra Haverá Prosperidade Na sua Casa Por esta Razão Obedeça Sempre O comando De Deus Obedeça Sempre A voz Do Senhor Tenha Satisfação Deleite-se Em fazer A vontade Do Pai No verso 9 Do Salmo 40 Ele diz Mais Preguei A justiça Na grande Congregação Eis Que não Retive Os meus Lábios Senhor Tu O sabes Nesse verso 9 O salmista Declara Que ele Pregou A palavra De Deus De Deus Na congregação Isso Nos mostra Que nós Temos Que pregar A palavra Da justiça Você pode dizer Mas eu não tenho Tempo Para pregar Então seja Um missionário Então seja um missionário Pegue esse vídeo Compartilhe Para um amigo Para uma amiga Fazendo isso Você está Colaborando Com o reino Do Pai Pregar a palavra Também é Cooperar Com aqueles Que tem o dom Da palavra Ajudando A divulgar A palavra De Deus Você pode dizer Mas eu não sei Pregar Mas você pode Pegar esse vídeo E enviar Para uma amiga E para um amigo E ele vai escutar Esta palavra E ser edificado Mas sempre que você Puder Anuncie A palavra Da salvação O verso 10 Do salmo 40 Diz mais Não escondi A tua justiça Dentro do meu coração Apregoei A tua fidelidade A tua salvação Não escondi Da grande congregação A tua benignidade E a tua verdade Aqui O salmista Reforça Mais uma vez Dizendo Que ele Não escondeu A justiça De Deus Em seu coração Antes Ele anunciou Aquilo Que estava Em seu coração A palavra De Deus Que estava Em seu coração Pervorosa Quando a palavra De Deus Estiver em seu coração Fervendo Não se canse De pregar Não se canse De anunciar O verso 11 Nos diz ainda mais Não tenhas Para comigo Não detenhas Para comigo Senhor As tuas misericórdias Guarda-me Continuamente A tua Benignidade E a tua Verdade Aqui no verso 11 O salmista Está declarando Ao Senhor Não detenhas Senhor Não impeças A tua Misericórdia Quem somos Quem somos nós Sem a misericórdia De Deus Sem a misericórdia De Deus Nós somos Como uma folha Seca Jogado Ao vento Sem a misericórdia De Deus Nada podemos E nada faremos Mas quando estamos Com a misericórdia De Deus Sobre a nossa vida É nesse momento Que nós nos Fortalecemos No Senhor E alcançamos A benevolência A graça E a bondade Do Pai O verso 12 Nos diz Porque males Sem número Me tem rodeado As minhas Iniquidades Me prenderam De modo Que não posso Olhar Para cima São mais Numerosos São mais Numerosas Do que os Cabelos Da minha cabeça Pelo que Desfalece O meu coração Aqui O salmista Davi No verso 12 Ele declara Que os males Tem rodeado A ele E quem sabe Você está assim Como o salmista Davi Quando olha Para frente Para trás Para os lados Você só vê Os males Tentando Tentando Te destruir Tentando Ofuscar A sua Visão Para com Deus Mas só que Deus está Dizendo Eu sou Aquele Que te Guarda Eu sou Aquele Que te Defendo Não temas Os males Que estão Diante De você Ao seu Redor Aqui o salmista No verso 12 Ele diz Claramente Porque males Sem Número Me tem Rodeado Ou seja A bíblia diz Na carta Que escreveu Pedro Que satanás Anda ao nosso Derredor Bramando Como leão Mas só que Ele está Realmente Em uma Situação Muito Complicada Os males Que estavam Rodeando Ele Eram Muito Numerosos Ele chega A afirmar Que eram Mais Numerosos Do que Os cabelos Da sua Cabeça Então A situação Estava Caótica E Complicada Para Davi Mas a Confiança De Davi Estava Em Deus E é por isso Que no verso 13 Ele diz Dignate Dignate Senhor Livra Mi Senhor Apressa Te Em meu Auxílio Aqui o salmista Está pedindo Ao Senhor Para que Deus O livre Para que Deus Se apresse Em seu Auxílio Muito Parecido Com aquilo Que vimos No salmo 70 Apressa Te Deus Aqui no verso 13 Ele está Dizendo Dignate Senhor Livra Mi E Apressa Em meu Auxílio Deus Está Se Apressando Para Te Livrar Minha Irmã E Meu Irmão Deus Está Se Apressando Em teu Auxílio Por isso Descansa E no verso 14 O salmista Diz Diz mais Sejam Auma Confundidos E Envergonhados Os que Buscam A minha Vida Para Destruí-la Tornem Atrás E confundam Se Os que Me querem Mal Existem 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 Pessoas Que Estão Desejando O Seu Mal Existem Pessoas Que Estão Desejando A tua Derrota Elas Não Contemplarão A tua Derrota Elas Não Contemplarão Você Fracassar Porque Quem está Contigo É maior Do que O mar Quem está Contigo É maior Do que As tempestades Do que As lutas Quem está Contigo É o Todo Poderoso E Aqueles Que Cavaram A cova Para Você Cair Eles Cairão Na cova Primeiro Porque Deus Te dará O Livramento E Nesse Verso 14 O Salmista Ele Diz Sejam A uma Confundidos E Envergonhados Os que Buscam A minha Vida Para Destruí-la Tornem Atrás E Confundam-se Os que Me querem Mal As Pessoas Que querem O seu Mal Serão Confundidos Por Deus Porque O Senhor É contigo Para Te Livrar Creia De Todo Coração Que Deus É o Teu Advogado Fiel O Verso 15 O Salmista Ainda Diz Confundidos Sejam Em troca Da sua Afronta Os que Me Dizem Rá Rá Os que Me Dizem Rá Significa Aqueles Que Zombam De Mim Aqueles Que Dão Risada De Mim Eles Serão Confundidos Pelo Senhor Isso Não É Vingança Isso Se Chama Justiça De Deus Sempre É Bom Lembrar Que Existe A Vingança E A Justiça Do Pai Vingança É Quando Nós Agimos Com As Nossas Próprias Forças Justiça De Deus É Quando Você Deixa Deus Julgar Por Você E E E Confundidos Que 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 Me Protege E No Verso 17 Que É O Último Verso O Salmista Ele Faz A Sua Última Declaração Do Salmo 40 Ele Diz Eu Eu sou Pobre E Necessitado Mas O Senhor Cuida De Mim Tu És O Meu Auxílio E O Meu Libertador Não Te Detenhas Ó Meu Deus Este Verso 17 O Salmista Fecha Com Chave De Ouro Este Salmo 40 Quem Sabe Você Se Sente Como O Salmista Davi Se Sente Uma Pessoa Pobre Necessitada Pobre Aqui Não Significa Pobreza Financeira Mas Uma Pobreza De Alma Ele Está Necessitado De Deus Mas Só Que Ele Afirma Dizendo Mas O Senhor Cuida De Mim Ei Minha Irmã E Meu Irmão Deus Ele Cuida De Você Deus Cuida De Você Nos Mínimos Detalhes Deus Cuida De Você Em Todas As Coisas Preste Atenção Naquilo Que Deus Está Falando Contigo O Salmo 40 É Muito Forte E Ele Mostra Nesse Verso 17 Que Deus Cuida Daqueles Que São Necessitados E Se Você Está Necessitada De Deus Se Você Está Necessitado De Deus Saiba Que Deus Cuida De Ti Ele Te Carrega No Colo E Ele Te Diz Filha Não Temas Porque Eu Sou Contigo Filho Não Temas Porque Eu Sou Contigo Anima Te Em Mim Alegra Te Em Descansa E Espere Confia Porque Você Vai Cantar O Hino Da Vitória Quem Zumbou De Você Verá A Glória De Deus Na Tua Vida O Senhor Honrará Os Teus Passos O Senhor Honrará A Tua Vida E Tua História E Você Vai Contar Um Grande Testemunho De Vitória Na Sua Vida E Aqueles Que Escutarem Esse Testemunho Dirão Só O Senhor É Deus Só O Senhor É Deus Eu Eu Quero Convidar Você Nesse Momento Para Unir A Sua Fé Comigo Para Nós Fazermos Uma Oração Nesta Hora Eu Quero Orar Por Sua Vida Coloque Nos Comentários O Seu Pedido De Oração Por Mais Simples Que Seja Comente O Que Você Está Precisando Da Parte De Deus Nesse Momento O Que Você Está Precisando Da Parte De Deus Ainda Neste Mês Ou Ainda Neste Ano O Que Você Precisa Que Deus Faça De Forma Urgente Na Sua Vida Vamos Orar A Oração Do Salmo 40 A Oração Daqueles Que Esperam E Confiam No Senhor Porque Estes Que Esperam E Confiam Serão Recompensados Por Deus Feche Os Seus Olhos Nesse Momento E Ore Junto Comigo Espírito Santo Da Verdade Aqui Na Tua Presença Nós Estamos E Queremos Te Pedir Senhor Perdão De Todas As Nossas Falhas E Fraquezas Perdão De Todos Os Nossos Pecados Eis Aí A Tua Serva Senhor Eis Aí O Teu Servo Que Me Escuta Neste Momento A Tua Palavra Nos Confirma No Salmo 40 Esperei Com Paciência No Senhor E Ele Se Inclinou Para Mim Deus Vem Se Inclinar Para A Vida Desta Mulher E Deste Homem Concedendo A Tua Vitória A Tua Paz A Tua Graça A Tua Unção E A Tua Libertação Deus Nós Lemos Aqui O Salmo 40 Versículo Por Versículo E Nós Compreendemos Senhor Que Tu És Um Deus De Misericórdia Compreendemos Nesse Salmo 40 Que Tu És Um Deus Que Trabalha Ao Favor Daqueles Que Nele Espera E Tu És Um Deus Vivo Que Opera Sinais E Maravilhas Na Vida Daqueles Que Te Temem Na Vida Daqueles Que Te Honram Na Vida Daqueles Que Acreditam Na Tua Palavra Senhor Jesus Eu Quero Apresentar Cada Vida Que Me Escuta Neste Momento Nós Queremos Unir A Nossa Fé Crendo Que Tu És O Aquele Que Pode Fazer O Sobrenatural Acontecer Não Importa Deus O Quão Difícil Seja O Pedido De Oração Que A Tua Serva Colocou Nos Comentários Senhor Deste Vídeo Deus No Nome De Jesus Vem Realizar O Sobrenatural Vem Abrir As Portas Que Estão Fechadas Vem Conceder A Tua Benção A Tua Vitória Entra Com Providência Senhor Nas Causas Na Justiça Entra Com Providência Senhor Vem Desamarrar Tudo Aquilo Que Está Amarrado Vem Destravar Tudo Aquilo Que Está Travado Que A Tua Providência Alcance Senhor A Tua Serva E O Teu Servo Que Ora Junto Comigo Deus Vem Realizar O Sobrenatural Se Se Enfermidade Cura Neste Momento Se É Portas Abertas Senhor Vem Abrir As Portas Deus Vem Fazer O Sobrenatural Acontecer Derrama Chuva De Graça Chuva De Vitória Chuva De Benção Chuva De Prosperidade Na Vida Da Minha Irmã Na Vida Do Meu Irmão Que Me Escuta Nesta Hora Deus Vem Atender A Lágrima Desta Mulher A Lágrima Deste Homem Que Pede A Ti Humildemente A Tua Vitória No Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo No Nome De Jesus Cristo De Nazaré Receba A Tua Vitória Receba A Tua Benção Nesta Hora Receba A Tua Resposta De Oração No Nome De Jesus Diga Amém E Graças A Deus Repita Esta Frase Comigo Eu Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Repita Esta Frase Comigo Eu Vou Vencer Porque Eu Estou Confiante Em Deus Eu Tomo Posse Das Bençãos Do Salmo 40 Na Minha Vida Repita Mais Salmo 40 Em Minha Vida Eu Sou Uma Vencedora Um Vencedor Em Cristo Jesus Repita Esta Frase Com Toda Sua Fé E Com Toda Sua Esperança Eu Sou Uma Vencedora Um Vencedor Em Cristo Jesus E Eu Tomo Posse Da Minha Benção E Eu Tomo Posse Da Minha Vitória No Nome De Jesus Esta É A Oração Do Salmo 40 E Que As Bençãos Do Salmo 40 Esteja Na Sua Vida Na Sua Casa E Na Sua Família Não Esqueça De Compartilhar Este Vídeo Para Uma Amiga Para Um Amigo Que Precisa Receber Esta Oração Vou Ficando Por Aqui Um Grande Abraço Do Seu Amigo Pastor Bruno Souza E A Paz Do Senhor Esteja Em Seu Coração E Na Sua Vida A Paz Do Senhor